Vamos, gordo! Vamos, gordo! Vamos, gordo! Olha isso, gente! Que fofura! O que você tá procurando aí, ô? Olha o tamanho desse campo verde aqui pra você poder correr, Rashi! Pensa só no lugar que é muito grande e tem muito mato! Ô, Rashi, volta aqui! Onde é que você tá indo? Ô, tá louco! Onde você tá indo? Aí tem um bueiro! Será que ele já tá querendo vir pra cá, gente? Dá uma exploradinha aqui dentro, né? Sai daí, cara! Essa água é suja! Não pode ficar tomando essas coisas aqui, não! E aí, meus queridos! Tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal! Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Eu espero de verdade que sim, porque hoje eu tô aqui num lugar bem bonito, como vocês podem ver aí de fundo! Bastante verdinho! O que não falta aqui é grama e tá, olha, de um jeito bonito, tá cortadinho! E eu não tô sozinho aqui hoje! Eu trouxe duas pessoas muito especiais que já tão aqui na frente brincando antes de mim! E aí, Vê, beleza? Uh! Tamo aqui com o rachão, né rachão? Me divertindo aqui! Olha aí, gente! Ele tá tentando pegar a coleira! Ele já saiu dela e agora, olha lá! Ele fugiu, gente! Ele tava nisso aqui, vocês acreditam? Fechado, apertado, desse jeito ele conseguiu sair! Do que ele não consegue sair, né? É mais fácil a gente adivinhar isso, porque o rachio escapa de qualquer coisa, galera! Olha lá, olha lá, olha lá! Agora deitou! Eu vou fazer cosquinha nesse cara, não tem como não! Você é muito... Olha, olha, olha! Caraca, você pendurou! Você roscou a patinha! Deixa eu tirar pra você, calma! Calma, calma, calma que eu vou tirar aqui pra você! Pronto! Já aproveita e dá um oi aqui e um cheiro na rapaziada, vai! Só tem que ter muito cuidado com esse bueiro aqui, senão ele cai, viu? Caraca, é verdade, gente! Olha isso! Nossa, e é fundo, hein? É fundo! Caraca! Tem uns lixos lá no fundo, né, B? Pois é! O povo joga coisa em qualquer lugar, né? Se ele passou nisso aqui... Você acha que ele passa aqui? Ele passa! Será? A gente podia botar aí uma câmera nele... Calma que eu tô segurando! Vai lá, rachio! Ih, ele vai mesmo! Do jeito que esse cara se enfia em todo canto, eu não... Olha, eu não duvidaria que ele entraria ali fácil! Eu tenho certeza que ele entraria no... É, é melhor a gente sair fora, viu? Olha só, pessoal, aqui é uma área bem legal! Aqui vem várias pessoas pra poder brincar! Tinha agora há pouco ali um pessoal jogando beisebol, só que eles estão indo embora naquele carro ali, só porque a gente chegou, eu acho! Tem outro pessoal que também anda de bike ali de fundo... Vira e mexe, tem gente por aqui, mas é até bom que hoje tá um pouco, assim, mais livre pra gente poder gravar! Também a gente evita qualquer tipo de contato com as pessoas, né, B? A gente não quer colocar nem o rachio, nem a gente em risco de qualquer coisa, né? Então a gente tá com esse campão enorme só pra gente, né? Porque eu vou sair correndo com nada! Dá pra ele sair correndo nessa parada todinha aqui, ele vai gastar bastante energia! Vai racha atrás dela, ó! A gente nunca consegue entender esse furão, gente! Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai! Ele é desse jeito dele todo bobo mesmo! Vem, 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 vem! Parece um pouquinho de neve no meio desse campo todinho verde, olha aí, galera! Ah, você é muito fofo, gordo! Você é muito fofo! A gente tem que fazer disso mais vezes, B, com ele, pra ele, tipo, começar a acostumar! Não que ele já não seja livre lá dentro do estúdio, ele fica solto praticamente quase o dia inteiro, galera! Como eu falei pra vocês, eu tô tentando aos poucos treinar ele ficar um pouco mais fora da gaiola, pra ele ficar livre e tudo mais! Só que eu evito ao máximo trazer o racho pra rua, porque eu tenho um pouco de medo, sei lá, dele acabar contraindo alguma doença e coisas assim do tipo! Mas aqui tem que ir de boa, tá em contato com a natureza, com a graminha, acho que não dá nada, né, B? Eu acho que ele vai subir nessa árvore! Você acha que ele vai virar, tipo, um esquilo? Eu sei, acho que é todo treloso! Vem, gorducho! Vem, gorducho! Vem! Vem com o pai! Ele só ignora o Matheus mesmo! Olha ele pulando, B! Olha ele pulando, B! Vem, 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 vem! Você vai, gorducho! Caraca, já cansamos, gente! Até tomou um benguizão aqui de chá, eu adoro esse sabor! E aí, racho, vai um golinho aí? Eita, nós! Benguizão de chá pro furão! Não tem problema, é chá, gente! Nesse calor é uma delícia! Experimenta, B! Gostoso? É uma delícia! Esse de chá é bom, né, B? Muito bom! Recomendo, gente! A gente toma bastante desse daqui, ó! Sweet Ice Tea pra quem quiser experimentar! Que isso, racho? Tem que experimentar de novo, gostou? Aqui, só água! Ô, tá doido? Galera, lembrando a todos vocês que lá no meu Instagram eu tô repostando todos os inscritos que me marcaram tomando aí um benguizão e que tão ajudando bastante aqui na parceria! E experimenta um benguizão que é muito gostoso e tem vários sabores! Toma, senhorita! Já levou o meu benguizão e agora vai levar o meu carro também, gente! Ela que tá no comando agora da situação! Ache, meu amigo! Segura aí que a Bianca é um pouquinho barbeira, viu, gente? Eu vou até colocar o cinto que eu não quero nem passar por essa! Parece! Pronto, cinto pronto! Agora eu tô, acho, devidamente protegido! Bora! Entendi com você! Eu agora vou fazer um monte de cuidado! Ixi, gente, olha, a gente vê aqui quando começa que não consegue nem colocar a marcha do carro direito, né? Vamos, Rachão! Deixa que o pai abraça você! Olha a Bianca entrando no meio do mato! Que isso! Onde você tá indo? Pô, eu tô dando a volta! Nossa! Meu Deus, vai bater atrás! Olha lá, ó! Obrigada! Quero ver mesmo se você gosta do golfão! Aqui, quando colocando o S... O que é isso? Uh, nós tá indo andando! Nossa Senhora, vai! Vai expulsar a gente do condomínio, Bianca! Mas barulho aqui não, tá doida? Gente, a gente tá ainda dentro do condomínio, tá ligado? Eu sempre que saio com o meu carro, evito ao máximo fazer barulho aqui, pros vizinhos não ficarem doidos comigo, né? O golfo é muito alto, vocês não têm ideia, e toda vez que eu saio aqui, eu saio o pianinho e só deixo pra fazer barulho lá do lado de fora. Então, a gente vai! Vai ali na frente! Eu pedi pra Bianca ir dirigindo, na verdade, ela pediu, pra ir dirigindo, né? Que ela queria sentir o golfão, né? Eu gosto dele! Já pode entrar ali na frente, Bianca, próxima à direita. O meu vizinho, galera, ele disse pra mim que aqui próximo do meu condomínio, tem um outro condomínio, onde eles têm um dumpster. Basicamente, é aquelas caçambas de lixo, meio em grande, sabe? Eu não sei o tamanho que é a desse condomínio, mas ele disse que muita gente joga coisas foras por ali, principalmente os gringos aqui da região. Então, eu tô indo lá dar uma olhada. Você já veio aqui nesse condomínio alguma vez? Já, vim nesse condomínio, mas nunca vi lixo. Sério? Ó, tem até carrinho de golfe ali. Caraca! Pra onde é? Não sei, ele falou que é tipo, pro lado da piscina. Acho que é lá pra frente, não é? A piscina é aqui, mano. Bom, eu não faço ideia, eu nunca entrei aqui antes, eu acho. Tô vendo que tem um lago aí na frente, grandão. Aqui, pessoal, eu acredito que é bem aqui. Se liga, aqui é o condomínio, né? Que eu falei pra vocês e tal. E, mano, aparentemente, eu acho que esse daqui é o lixão. Que aqui tá trancado, esse lado de cá. O único que tá aberto é esse daqui. Se liga. Tá até escrito uma placa aqui. Somente bulk washed. Eu não sei exatamente a tradução dessas duas palavras, mas segundo o que tá escrito aqui embaixo, no garbage, que é pra não jogar lixo, eu acredito que só pode jogar essas coisas aqui. Então, móveis, ampliants, carpete e itens grandes, gente. Ah, entendi. Então, é pra não misturar com a reciclagem e com o lixo, aqui a gente joga, eu acho que eu posso entrar. Tem até uma bike aqui, caraca. Tô louco, mano. Tá um pouco enferrujado, um pouco zoadinho aqui, o freio todo capengano saindo, sem manopla. Mas é uma bicicleta. Aqui também tem uns ferros no chão, acho que é de uma cama aí quebrada, ali umas vassouras da bruxa, sei lá o quê. E muito bom a gente saber disso. Esse meu vizinho que eu tava contando pra vocês, por incrível que pareça, ele também gosta dessas coisas. De ir atrás de tesouros no lixo, procurar coisas jogadas aí pelos americanos. E ele disse pra mim que já encontrou várias coisas, galera. Olha só, aqui é a outra entrada. Ah, tá. Aqui é onde, eu acho que o pessoal joga aqui, essa parada massa, tá vendo? Lá dentro. Esse aqui, de fato, é o lixão. Se liga no áudio que ele mandou pra mim, gente. É, na verdade, a gente fez isso desde quando a gente chegou. Eu achei o iMac, o MacBook da Dell, TV, tudo que você possa imaginar. Apesar que na minha casa tem um monte de coisa, a maioria tudo é que eu achei. Mas isso é legal. A TV que tá lá, queimou a fonte dela, e aí eu coloquei pra doar, porque teve gente que falou que ia buscar, porque é mais fácil trocar, e eu não quis trocar a fonte. Muito doido, né? Fala aí, o cara encontrou um MacBook, a iMac, sei lá, no lixo, um computador da Dell, várias outras coisas. E pelo visto, ele já faz isso há muito tempo. Eu sou novato ali na região do estúdio, cheguei agora, tem aí cerca, sei lá, de um mês. E olha só como a vida é doida, né, cara? Tipo assim, é uma parada que eu gosto também. E agora eu tenho um vizinho, que coleciona também várias paradas valiosas que a gente encontra por aí, pelos Estados Unidos. Bom, a gente conversou muito pouco desde o primeiro contato, galera. Ele que me chamou pra falar a verdade quando eu mandei mensagem no grupo do condomínio, assim que eu me mudei pra cá. E ele foi o único vizinho até hoje que basicamente me respondeu e me deu um suporte, tá ligado? Toda ajuda que eu precisei. Olha lá, ele falou, vírus, eu falei, e aí, tudo bem? Prazer e tal? Aí ele falou, disse pra mim, né, dos vizinhos da época, lembra? Assim que eu cheguei, que a galera viu com a câmera gravando, passando de bicicleta e tal, eles estavam suspeitando, achando que eu ia fazer alguma coisa aqui. E aí ele veio me avisar, tá ligado? Aí eu agradeci e tudo mais, pedi desculpa pro pessoal e que eu não queria causar incômodo nem nada do tipo e ele foi super gente boa. Aí eu não sei se vocês vão lembrar, pra quem é inscrito no canal e acompanha os vídeos, deve saber disso, eu encontrei uma televisão jogada na frente da casa dele. Mas quando eu vi a televisão jogada lá na frente da casa, eu falei, pronto, mais um americano maluco que joga as coisas pra fora. E aí ele mandou mensagem pra mim, disse que a esposa dele falou pra ele e tudo mais, que eu fui lá na frente gravar e tal, pegando a TV. E foi onde ele falou pra mim, ó, a nossa garagem tá cheia de coisas que achamos, algumas a gente vende, algumas a gente doa e outras jogamos fora. Aí a gente continuou conversando e ele me mandou aquele áudio que ele falou que encontrou um MacBook e algumas coisas no lixo bem valiosas. Inclusive, mano, eu acho que eu vou mandar um áudio aqui pra ele agora, nesse momento, perguntando se a gente poderia ver isso daí, né? Pô, imagina que louco? Vamos lá. E aí, vizinho, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, tudo certo? Escutei seu áudio aqui, desculpa aí não te dar um retorno, cara. Mas que da hora, eu tô até gravando aqui nesse momento. Que legal essa parada de, tipo, você encontrar as paradas aqui pelo lixo, já ter encontrado aí o computador, tipo, da Apple, ter encontrado notebook e tudo mais. Mano, eu piro muito nessas paradas, acho muito legal. A galera lá do Brasil que me acompanha, o meu público que me acompanha também, gosta muito. E, cara, você tem alguma foto, você tem alguma coisa aí pra gente ver, tipo, sei lá, mostrar aqui pra eles no vídeo de alguma parada que você encontrou, assim, que seja bem da hora, tipo, bem valiosa, sei lá, um computador ou alguma coisa assim. Vamos ver, gente. Na maior cara de pau eu mandei esse áudio. Tomara que ele não me ache um pouco folgado, né? Aqui, pessoal, tô chegando aqui na porta do estúdio, é bem aqui, como vocês sabem. E não esse vizinho, mas esse outro, esse daqui da casa da frente, ó, inclusive. Eita, olha que beleza. Ó, tá cheio de bicicleta ali, gente. Caraca, será que tudo isso ele encontrou no lixo? E galera, pior que é verdade, direto eu vejo ele chegando aí, com coisas novas que eles acabam encontrando, eu fico mó curioso lá de cima da janelinha, olhando assim, pra ver se eu encontro algo, o que que é. Tenho mó vontade de descer ali e perguntar, ô, posso gravar um pouquinho? Mas sei lá, né? Eu sou meio vergonhoso, também não sei se eles achariam legal e tudo mais, enfim, mas que dá vontade, dá vontade, cês sabem que eu sou curioso. Gente, não para de chegar foto e mensagem aqui pra mim, dá só uma olhada nisso. Olha quanta notificação já chegou, e eu preciso abrir aqui porque tem mais. Eu já tô aqui dentro do estúdio, eu subi pra não ficar falando lá do lado de fora, na frente da casa do cara, sobre ele, né? É uma situação meio desconfortável, mas já que ele me respondeu até meio rápido, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eita, quanta coisa, se liga. Caraca, aqui é muita foto, vamos dar uma olhada. Pera, vamos começar desde a primeira pra gente ver. Ó, aqui, essa, nossa, um Xbox, o cara conseguiu, velho. Olha lá, tá chegando alguém ali, Ah, é o outro vizinho, menos mal. Um Xbox 360, caraca, tudo preto, velho, o cara achou isso no lixo. O que mais? Aqui é um monitor de computador, gente, olha só que massa, velho, da Samsung ainda. Aqui desse outro lado, um jarro, um vaso, alguma coisa assim, acho que é o conjunto da mesa, da hora. O que mais? Uma televisão smart, e o Xbox. Caraca, ele achou o combo, a TV e o Xbox, galera, tudo achado no lixo. O que mais? Uma máquina de fazer café, aqui outra televisão, caraca, massa, televisão eu já encontrei várias também, é a coisa que eu mais encontro na televisão aqui. Vamos ver a outra, isso aqui é um forninho, eu acho, junto com uma cafeteira ali do lado. Caraca, que isso? Bicicleta, bicicleta tem um monte lá na porta dele. O que mais? Outras bicicletas, aqui é uma bomba, sei lá, um compressor, eu acho, alguma coisa assim. Controle do Xbox, olha só, o que mais? Uma outra TV, olha só que massa, sofá, que isso? Poltrona da sala, velho. Olha só, mais bicicleta, outra bicicleta aqui também, mais outra bicicleta, isso daqui é uma BMX, caraca, a bicicleta tem um monte. Outra televisão gigantesca, caraca, maior do que a minha. Que isso? Olha o tanto de coisa, gente, ali do lado de fora, aqui, isso aqui é do estúdio, olha o estúdio aqui, aqui é onde é o nosso estúdio e aqui é a casa dele, olha o tanto de coisa que esse cara já encontrou, aqui mais bicicleta, aqui outra bicicleta, aqui mais um Xbox, caraca, outro Xbox 32060, cara. O que mais? Aqui, teclado, ó, da Razer, aqueles que brilham. Ah não, é notebook, é o notebook da Dell, estão vendo? Aqui, não sei se está focando aí para vocês, o notebookzinho da Dell. Esse cara tem muito mais forte do que eu, encontrando essas paradas no lixo, cara. Então menino, passarei ali de skate, ó, skate não, de scooter, sei lá o que é aquilo ali elétrico. Olha só, gente, óculos, o que mais? Mais bicicleta, e não acabam as fotos, é muita coisa, ó. Ó o iMac, caraca, ele encontrou mesmo, véi. O iMac da Apple, gente, olha lá, caraca, é aquele monitor que já vem junto com o computador, tudo instalado junto. Meu Deus, se eu encontro um negócio desse aqui no lixo, eu fico doido. Da hora, velho, mais sofá, bicicleta, mais sofá, luminária, olha aí, olha dois iMac, dois iMac, eu não tô acreditando nisso, não. Caraca, fone de ouvido, que massa, coisa de fazer grama, mais bicicleta, carrinho, televisão, quadro, mais outro notebook da Dell, dessa vez um prata. Meu Deus, outra patrona, não tô acreditando nisso, como é possível? Agora temos um como nós, nos filmes. Cara, encontrou aquelas coisinhas de filme. A ponteira, que massa, acabou, gente, caraca, velho, olha isso, eu tava até falando pra ele aqui, mano, a galera fica maluca, olha isso, a galera fica pira, maluca de, tipo, ver essas coisas, e eu fico doido, imagino vocês aí, eu acho. Pois bem, pessoal, eu sou novo aqui na região, como vocês sabem, recentemente a gente se mudou pra cá, então eu não conheço ele muito bem, eu ainda tô conversando aqui com ele, as poucas vezes que a gente trocou uma ideia, foi quando eu precisei de ajuda e mandei lá no grupo do condomínio, onde tem brasileiros e um monte de gringos, mas eu achei isso aqui uma parada bem legal de filmar e mostrar pra vocês, tá ligado? Já que faz parte da minha vida. Eu vou tentar conversar com ele pra ver se a gente consegue pegar alguns conselhos e tudo mais, de onde tem possíveis lugares pra gente poder ir procurar lixo, mas tem que ser valioso, né? E vou deixar aí o Instagram dele também, que ele me passou, inclusive, e se vocês quiserem acompanhar um pouco mais dele, dessa trajetória, eu acredito que ele filma fazendo isso também lá no Instagram, eu vou deixar aí na descrição, vamos lá dar uma olhadinha. Aí, na moral, agora me deu até um gás, uma vontade, assim, muito forte de começar a fazer os vídeos, encontrando coisas no lixo de novo. Eu preciso fazer, gente. Tenho que me programar, sair por aí pelos Estados Unidos e tentar encontrar as paradas malucas. Eu preciso é conseguir algumas recomendações com ele, pedir pra ele falar alguns pontos que são mais estratégicos, com certeza ele deve saber pra ter encontrado já tudo isso. E aqui fica a prova aí pra todo mundo, durante todo esse tempo que eu moro aqui nos Estados Unidos, faço esses vídeos aí, tentando encontrar as coisas e tudo mais. a galera que falava que o meu vídeo era fake, que eu não encontrava porcaria alguma. Toma, quem se ferraram? Porque é verdade, gente. Ele é uma das pessoas que fazem isso aqui nos Estados Unidos e que eu conheço. Agora imagina quantas não devem existir e que fazem isso também. Então parem de ficar julgando o livro pela capa. Aí, na moral, o dia tá lindo, cara. Eu acho que eu vou é aproveitar. Ainda vai demorar um pouco mais pra escurecer aqui, ainda tá escurecendo bem tarde lá, tá quase 9 horas da noite, tem noção? Escurecer quase 9 horas. Eu acho que eu vou ligar o golfão e vou dar um rolê por aí pela cidade pra tentar encontrar alguma coisa, porque eu fiquei empolgado agora, viu? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Vou me ajeitar ali, correr pra eu tentar conseguir ainda gravar um outro vídeo hoje pra vocês. Então logo mais a gente se encontra, não esquece de se inscrever aí no canal e deixar um like também, que é muito importante pra mim. E comenta aí abaixo a palavra lixo só pra eu saber se realmente você assistiu aqui até o fim, fechou? Tamo junto, um abraço e até mais. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.